O que é isso, goiabinha? Você tá doido? Taca, vai. Taca a pedra na gente. Taca, vai. Tu tá doido, André. Não escuta ele não, hein. Goiaba, vamos lá, senta com a gente, vai. Eu te agito o rango. Que sento, meu irmão? Esse bagulho não tá com nada. E reza pra não encontrar comigo de novo. Peraí, moleque. Conta, gatinho. Passou ou não passou? Bom, no exame teórico, passei sim. Parabéns! Não, ainda falta a parte prática. E quando vai ser? Bom, ainda não sei. A federação não marcou a data. O lugar onde eles fazem os testes tá em reforma. Ai, que chato. Pois é. Eu ofereci o centro de judô pra eles fazerem os testes lá, mas ainda não me responderam nada. No casarão? É. Acho que a galera não vai se importar, né? Lógico que não. Os meninos vão amar ter um judô com a faixa preta entre eles. Ai, nem me fala. Não vejo a hora de colocar aquela faixa preta na minha cintura. Vou estar realizando um sonho, sabia? E eu vou estar junto com você pra gente comemorar. Imagina. Eu namorando o Matheus Molina. Campeão em faixa preta. Me solta, cara! Me solta! Peraí, meu irmão. Vou trocar uma ideia. Que te deu, hein? Que pilha é essa? Me solta, cara! Senão vai ficar ruim pra tu. Me larga! Tá bom. Soltei. Agora me responde. Tanta raiva é essa do centro de judô? Do mundo, hein? Acorda, primo. O centro de judô acabou. O Leandro morreu. Pô, mas a rapaziada toda, os alunos do Leandro, nós reabrimos o centro. Não interessa. Esse negócio de ajudar os outros não tá com nada. Eu também fui do centro, olha onde eu tô. Quer saber? Aquele Leandro era mentiroso. Não fala isso. Quando sua mãe e seu pai morreram, foi ele que te levou lá no centro. Ele fez tudo por você. Ai, ele também morreu? O centro acabou? E ninguém mais tinha que saber de mim. E eu voltei pra cá. Pra rua. Calma, meu irmão. Tá tudo bem. Tudo bem. Oi, Aba. Deixa eu te ajudar, vai. Vamos lá no centro. Minha vida agora é outra, mano. Quero mais saber dessa parada de judô, não. Tá tranquilo. Você não precisa voltar pro judô, mas... Vamos lá, a gente faz um rango, sei lá. Rango? É, a gente tava indo agora na padaria comprar um lanche. Bora lá e, sei lá, você de repente aproveita, come, alguma coisa? Você tá morrendo de fome, moleque. Para de ser marrento. Tá bom, eu vou. Mas é só pela comida, hein. Depois eu caio fora. Você quem sabe. Vai, vamos lá. Vem. É lindo, bastante luz colorida, máquina de fumaça. É DJ. DJ, é claro. É lindo, meu filho. Tu já viu festa sem DJ? Deixa eu falar com o Balão aí, rapidinho. Ô, Balão. Balãozinho, faz assim, não esquece a decoração, tá? Porque, eu entendeu, a festa tem que ser inesquecível, tá? O cliente quer. Tá certo? Então, valeu, Balãozinho. Fica com Deus, meu velho. Abraço. Hum, quer dizer que é festa inesquecível aqui no Giga, é, Johnny? Festão. Um festão, então todos vocês convidados. É, que máximo. É, até eu, Joãozinho. Vai me dar folga? Tê tu. Tê tu, Balãozinho, tê tu. E, ó, se prepara, porque vai ser uma festa de arromba, isso, Joãozinho, garante. Peraí, peraí, Joãozinho, ó, quem é que vai dar essa festança? Você pode dizer quem tá nos convidando? Não posso dizer, não posso dizer, não posso dizer, não posso dizer, não pode dizer, não pode dizer, porque, entendeu, o cara pediu pra não falar nada. Mas vem cá, vem cá, quem é essa pessoa aí, é da galera? Não digo, não digo, pro Tarsozinho curioso, meu filho. Nossa, gente, mas quanto mistério, hein? Bom, mas pra eu estar bancando tudo, o cara deve ter bala na agulha, hein? Ai, Johnny, eu tô super curiosa, vai, conta só aqui, a galera aqui, vai. Conta, 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 conta. Ah, não, 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 Joãozinho deu palavra e quando o Joãozinho dá palavra não tem jeito. Então eu dei minha palavra pro cara, não dá. Cara? Gente, ele falou cara. É o menino. Não é o menino. Não é o menino. Pode ter sido minha cara assim pra te enrolar que eu falei isso. E pode ter sido a menina. Tá bom, vou dizer. É uma festa de comemoração. Ah, comemoração, comemoração merecida, hein, gente.